Foi uma denúncia anônima que levou os policiais do Rony a esta loja de veículos usados na avenida Barão de Gurgueia. Haveriam quatro homens armados no prédio e com drogas. A polícia precisou usar cães farejadores para localizar parte da droga, uma pequena quantidade de maconha prensada. Quatro homens foram presos em flagrante. A polícia vai investigar se eles já foram acusados de tráfico de drogas. O veículo do grupo passou por uma varredura policial. Foi encontrado essas duas tabletes de maconha, que até agora não querem assumir, mas encontravam o posto deles. E a gente vai levar para a central para a gente averiguar e fazer os trâmites. Em outra operação, quase que simultânea, no bairro Santa Maria da Codipe, os policiais militares conseguiram apreender quase cinco quilos de cocaína pura. A droga está avaliada em quase 100 mil reais. Um homem foi preso em flagrante, identificado como Acléssio Marinho da Silva. Ele estava em um veículo importado. Segundo a polícia, haveria um segundo homem, que seria o responsável pelo assassinato de uma mulher na semana passada, na zona norte da capital. A vítima teve os olhos perfurados e os cabelos arrancados. A informação inicial era de que dentro desse veículo havia um homicídio. A gente tentou interceptar ali próximo da Santa Maria da Codipe. Eles começaram a empreender fuga e nessa fuga a gente percebeu em cima da ponte que eles dispensaram uma sacola preta e conseguimos interceptar o carro mais à frente. Porém, a velocidade muito excessiva do carro e uma potência grande se distanciou da gente. Perdemos de contato de visão por um tempo. E após o retorno à visualização, nós conseguimos identificar apenas um, que foi abordado e que foi identificado como Acléssio. O objetivo era prender o indivíduo que assassinou essa jovem com essa crueldade. na Santa Maria.